Olha, aqui ao meu lado, eu estou com o doutor Niu Violante, ele que é médico quiroprático aqui de Portugal. Eu vou saber do Niu o que consiste a atuação do médico quiroprático. Seja bem-vindo, Niu. Obrigado. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, por favor. Niu, fala uma coisa pra gente. O que consiste a atuação do médico quiroprático? O quiroprático é um profissional de saúde que tem como objetivo restaurar o bom funcionamento do sistema nervoso através da reação postural da coluna. Você atua especificamente em que parte do corpo do ser humano? Principalmente na coluna vertebral, também trabalhamos as outras articulações, mas principalmente na coluna vertebral. Principalmente na coluna vertebral. Qual é o que pode manter a postura? É isso? Exatamente. Uma boa biomecânica que é pra tirar as interferências que existem entre o cérebro e o resto do nosso corpo, os órgãos. Ou seja, o mente e corpo formam um sistema único e você atua na parte do corpo pra poder alinhar com a mente. Exatamente. Olá, estamos de volta. E aqui comigo o empresário André Portela. Uma conversa muito bacana. Estamos vendo aí a capacidade e a juventude que ele tem de empreender. Eu te fiz a pergunta, André. O que fez você voltar pra Piauí, pra Teresina? Porque como eu falei, o seu currículo, com o teu conhecimento, você poderia escolher qualquer parte do mundo. Existe uma demanda gigantesca do teu conhecimento aí fora. O que te fez voltar pra cá? Com certeza. Eu acho que até hoje foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Foi realmente decidir continuar lá, ou voltar, ou ir pra outro lugar. Todo esse processo. Só que eu tinha na minha cabeça que eu fui com o objetivo, que era conseguir minha graduação em telecomunicações. E quando eu consegui esse objetivo, eu vi que eu acreditei muito que eu poderia usar o que eu aprendi lá, aqui. Aqui no Piauí mesmo, aqui em Teresina, onde minha família mora. Eu tenho contato. Vivei sete anos, eu acho que eu aprendi muito lá. Eu acho que eu queria voltar, voltar o convívio com a minha família, voltar o convívio com meus pais, com meu irmão. E muita gente fala, ah, você poderia perder muita oportunidade lá, a oportunidade lá de fazer isso. Acredito, eu perdi, mas ganhei outros aqui. Encontrei o amor da minha vida aqui, casei. Opa, casou. Então, assim, eu acho que a gente tem que medir. Então, a esposa te acompanha na tua empresa, nos teus negócios? Acompanho. Ela é oficial de justiça hoje, então, assim, o que ela pode fazer, ela me ajuda. Ela te ajuda. Mas eu acho que você tem que pesar, ponderar, né? De um lado você tem isso, de outro você tem isso, mas você não tem que ficar pensando no passado em relação a isso. Você não tem que virar a página e realmente tomar a decisão que você tomou, se o certo ou errado. A gente tem que tomar e realmente fazer o melhor nessa decisão. E o melhor lugar é aquele que o nosso coração está em paz, está feliz. Por que eu te fiz essa pergunta, André? É muito comum as pessoas acharem que aqui no Piauí não tem gente capaz, gente que pode ser referência. E o nosso objetivo aqui no Líder Piauí é mostrar para o nosso telespectador que existem piauienses aqui, fazendo a diferença aqui. O que eu acho mais bacana. Eu acho que está faltando isso. Nós precisamos mostrar cada vez mais histórias como a tua, para que o telespectador, o piauiense que nos assiste nesse momento, também deseje esse caminho de sucesso que você teve, que você ainda vai construir, você é um jovem, ainda falta muita coisa. Ou ideias você provavelmente deve ter muitas. Eu quero falar um pouquinho dessa tua ideia fantástica desse aplicativo que está com o maior sucesso, que é o Blitz. Já há mais de 10 mil downloads. Fala um pouquinho para a gente de onde saiu essa ideia. O Blitz Teresina saiu mais a necessidade de melhorar uma ideia que eu vi nas redes sociais. Na verdade, eu estava com minha esposa jantando no restaurante e eu peguei meu WhatsApp. Não sei se você chegou a receber. Teve uma pessoa que mandou e compartilhou no grupo uma tabela do Excel, que tinha as promoções de segunda-feira aqui em Teresina, terça-feira, quarta-feira. Aí eu fiquei pensando, poxa, a gente tem tecnologia suficiente hoje de agregar muito valor a isso. Transformar isso em algo maior, algo melhor que consiga de certa forma. Pegar a promoção do estabelecimento que quer fazer e do cliente que quer participar dessa promoção e ser um elo entre os dois. Aí na mesma hora eu liguei para o meu sócio, que é o Rafael Carvalho, que é um gênio nessa parte de programação, e falei, Rafael, vamos botar isso para frente, vamos colocar isso. A gente vai conseguir fazer algo que agregue o valor, que a gente consiga também dispor cinemas, programações, eventos, não só promoções. Aqui em Teresina, focado em Teresina. E a gente desenhou o protótipo, só que a gente chegou e o protótipo foi muito bruto. Ficou muito bruto, a gente pensou, não, a gente precisa de ajuda de algumas outras pessoas para trazer isso do desenho para a realidade. E a gente saiu procurando aqui em Teresina agências de publicidade que pudesse ajudar a gente a fazer isso. E a gente encontrou uma agência perfeita, que foi a DV6, que é o Paulo Solano junto com o Caio, que eles realmente abraçaram a ideia. E a gente realmente fez uma parceria muito boa, porque eles fizeram toda a parte de layout, a parte de mídia, porque eu acho que só a programação, nesse caso, a gente não ia conseguir atingir esses 10 mil pessoas que a gente conseguiu atingir. E da mesma forma, essa união a gente conseguiu trazer a nossa programação que a gente tem, que é o nosso foco, junto com o foco deles, e nasceu esse produto. E eu acho que as pessoas, principalmente os empresários, eles têm uma ferramenta poderosa, porque a gente tem 10 mil downloads. Então, quando a gente envia uma mensagem, por exemplo, você tem um restaurante na segunda-feira, seu movimento não é tão grande, você quer fazer uma promoção, uma cerveja mais barata, um alimento dobrado, Você usa um aplicativo para mandar essa mensagem, automaticamente, 9 mil, 90%, 80% das pessoas acessam isso. Então, eu já ia para um lugar... E é um público-alvo, né? Isso. Já são pessoas que baixaram o aplicativo já com esse objetivo. Com esse objetivo. Então, você consegue limitar, filtrar muito as pessoas, as pessoas que baixaram o aplicativo vão usar por causa disso. É uma estratégia perfeita. Que é perfeita e a gente tem muito. A gente já está pensando na versão 2, adicionar cardápio, venda. Eu acho que vai ficar bem legal a evolução desse produto que a gente tem. Eu acho que foi sensacional a ideia e a gente não quer, a princípio, nosso foco, a gente quer trabalhar aqui, local. A gente vê vários aplicativos que tentam abraçar o Brasil e esquece do Teresina, esquece das cidades menores, a gente não quer. A gente quer focar em Teresina. A segmentação do produto que você está pensando. E você me falava que superou todas as metas que vocês já colocaram para o aplicativo. Foi realmente. Você esperava esse sucesso todo? Não tão rápido. Eu esperava depois de um ano a gente conseguir se consolidar. Mas minha meta pessoal era de 1.500 downloads no dois primeiros meses. Só que o Paulo, que é o da DV6, o Paulo Solano, tinha uma meta um pouco mais agressiva. Mesmo assim, superou a meta dele. Superou a própria meta dele, que já era agressiva. E a gente está muito feliz. Eu te falei que você realmente pensa diferente da grande maioria. E eu comprovei isso quando você me contou porque você buscou fazer direito. Conta um pouquinho para o nosso telespectador essa história. Você hoje é estudante de direito? Sou estudante de direito da Camilo Filho. Estou no quarto período. O que que te fez? Você já tem uma formação, já tem um foco de trabalho. O que que te fez buscar essa formação em direito? Quando eu voltei para a Teresina, eu trabalhei durante 5 anos em um grupo privado aqui em Teresina. E quando minha saída desse grupo foi muito confusa. E eu passei por um dilema judicial que realmente mexeu muito comigo. E eu tentei de todas as formas tirar proveito dessa situação e realmente agregar valor a tudo isso que eu estava passando. E transformar isso em algo que pudesse me ajudar no futuro. E eu decidi que eu nunca queria passar para a situação de novo sem ter o conhecimento para poder lidar com a situação parecida. Então assim, isso me engajou muito. E foi terminando isso e me articulando no curso de direito. E é a minha segunda paixão. Estou muito apaixonado pelo direito, porque está agregando na minha vida. E o que eu tento hoje em dia é transformar o que eu tenho de tecnologia e experiência que eu tenho e colocar para o direito. Porque eu acho que, como eu vivi um dilema nessa área, eu vi que existem muitas falhas. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar realmente a colocar um valor nessas falhas e tentar consertar e melhorar também. Melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Perfeito. E por que eu digo que você pensa diferente? A maioria das pessoas passam por problemas, por adversidades. Vivem a mesma experiência emocional que você narrou e param nisso. Você transformou essa dificuldade em aprendizado. E está transformando isso em algo muito maior, que é a capacidade de juntar o conhecimento que você tinha em tecnologia com a questão do direito. Isso é fantástico. Isso é para que as pessoas se inspirarem ao viver um problema. Pega esse problema. É uma pedra. Transforma essa pedra num diamante, que é o que você está fazendo. Eu achei perfeito. Genial. Por falar em diamante, eu estou aqui com a revista Fé Comércio, uma revista aqui do Piauí. Tem uma matéria belíssima sobre o programa, o lançamento do líder Piauí. Eu quero agradecer as pessoas, sobretudo o presidente, o doutor Valdeci Cavalcante, que é o presidente do Fé Comércio, e a editora da revista, a jornalista Carla Nery. Obrigado pela matéria, a linda matéria que saiu aqui na revista. E parabéns pelo projeto. É realmente um grande diamante aqui do jornalismo local. Revista Fé Comércio, que é um produto fantástico também de alguém que já teve uma ideia e que transformou em serviço. Os teus amigos, que hoje também são de outras áreas, provavelmente são teus clientes agora. É, a gente, eu tenho um caso que é bem legal, que eu tenho um grande amigo que é policial civil. E ele sempre procura, porque ele é um cara que pensa na frente também, de usar tecnologia para tentar diminuir essa onda de criminalidade que a gente tem hoje em Teresina, no Brasil em todo mundo. Sim, e todo mundo está fazendo isso. Isso, então ele chegou com uma ideia genial, a gente está abraçando essa ideia, a gente já está na metade já de lançar esse projeto, que é um projeto que a gente consegue ter uma consulta, onde você pode consultar se o celular é roubado ou não. Então você vai comprar um celular novo de uma pessoa, privada, você vai, chega e você coloca o e-mail, que é como se fosse o CPF do celular, do aplicativo, é único. Então você tem como saber no cadastro se ele é roubado ou não, ou furtado. Então a gente consegue, de certa forma, limitar essa compra ou venda de celulares furtados ou roubados. Eu acho que vai facilitar muito, porque a gente tem muitos grupos de Facebook, de WhatsApp que vende, compra celular, a gente só quer garantir que as pessoas, não um passo, né? A gente não vai resolver o problema, a gente vai ajudar dando um passo mais ainda para diminuir essa venda ou diminuir até o roubo mesmo do celular fazendo essa checagem. Outros projetos, tem mais além disso? Tem um projeto que está ainda bem no início, eu sou muito entusiasmado em relação a esse projeto, que é a ideia de democratizar o direito, democratizar a justiça. A gente vê que muitas pessoas que têm um direito violado ou querem exercer um direito, realmente tem dificuldade ou de achar um advogado ou buscar justiça em relação a isso. Então a gente quer criar uma plataforma, e eu falo isso abertamente, eu acho que quem puder agregar valor a essa ideia, a gente está à disposição, que é justamente a gente tem que eliminar todas as barreiras, sejam elas econômicas, psicológicas, culturais, que dificultam, impeçam as pessoas de buscar o litígio, buscar a justiça. Eu acho que as pessoas têm o direito de ir atrás, ou até mesmo de promover que elas tenham uma defesa realmente adequada. Então a gente quer fazer, a gente está fazendo uma plataforma, eu falo plataforma, que talvez seja um site, talvez seja um aplicativo, mas é algo que a gente unam três coisas. Ainda não está definindo. Isso, mas que unam três coisas, que é o acesso aos advogados, a gente tem que melhorar esse acesso para o advogado, a gente tem que incluir os jovens advogados, que os jovens advogados têm que participar, mas não ficar vinculados aos grandes escritórios que a gente tem hoje. A gente tem que trocar uma coisa que é essencial, a indicação do advogado pelo mérito do advogado. Dando um exemplo para você, você escreve um livro, você tem cinco anos escrevendo um livro, aí você quer lançar o livro, certo? Certo. E você agora precisa de um advogado especializado em direitos autorais. Como é que você acha esse advogado? Provavelmente você já tem um advogado, provavelmente você conhece alguém que vai indicar um advogado, mas você não sabe se esse advogado é o melhor advogado nessa área específica. Não existe um lugar que mostre um ranking, comparação do trabalho. Não existe. Então o que a gente quer fazer? A gente quer disponibilizar essa plataforma, você coloca lá a sua demanda, e essa plataforma vai categorizar a sua demanda, e vai colocar lá dentro de um banco de dados. Esse banco de dados vai ser acessado sem seu nome, só sua demanda. Vai ser acessado por vários advogados. Então esses vários advogados, incluindo os jovens advogados, a gente coloca uma igualdade que a gente tem hoje, porque os jovens advogados, como os grandes escritórios, vão estar no mesmo nível de igualdade. Então ele vai entrar em contato com você pelo site, vai falar, eu sou especialista nisso, sou especialista nisso. Outro vai entrar, determina até valores, senão você vai ter uma gama de advogados, você vai escolher. Se para você, educação continuada... Vai dar audição para o cliente, né? Se para você, educação continuada é um fato crítico, que você quer que o advogado, que não pare na década de 90, que ele continue estudando, tem especialização de mestrado, para você, esse advogado aqui vai ser o que você vai escolher, porque você vai poder comparar, a gente vai trazer mais para o mérito e deixar de escolher advogado por indicação. Você vai ter uma plataforma que você vai poder realmente escolher qual o melhor advogado para você que pode apresentar isso. E para a minha demanda. Para falar em livro, você falou de livro, eu tenho aqui um presente para você. Eu comecei falando, quando eu falei sobre a tua história, eu falei do equilíbrio, da racionalidade, da razão com a emoção. Eu acho que você utiliza muito bem isso, a questão da razão para poder criar os seus projetos. E muitas vezes, André, o emocional impede as pessoas de alcançar os objetivos. Aqui tem algumas estratégias, esse livro, Manual das Múltiplas Inteligências, eu sou um dos coautores, e eu passo aqui para você poder utilizar as estratégias que eu estou mostrando aí, nesse livro. Está certo? Muito obrigado. Quero agradecer muito você, a sua história é uma história muito bacana. Eu acho que todo mundo que está assistindo se motivou a querer também buscar essa possibilidade de ampliar os horizontes, de repente ir para um outro país, para outra cidade, para poder aumentar aí as chances de sucesso. E o que é mais interessante, você voltar para cá. Eu acho isso muito bacana, porque eu sou um defensor disso. Eu acho que realmente existe essa lacuna. Eu também fiz isso. Eu fui embora, voltei, eu também sou um piauiense que fiz isso, então eu fico muito emocionado em ver uma história como a sua. E mostrar isso para todo o Piauí, através da antena 10, da poderosa antena 10, para a gente é um benefício muito grande para o telespectador. E um privilégio. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns aí pelo... Muito obrigado. E você que está nos assistindo, olha, quero agradecer muito a companhia de vocês. Continue acompanhando o Líder Piauí através das redes sociais. Nós temos uma fanpage que é Líder Piauí Oficial. Você entra lá no Facebook, curte a nossa fanpage, compartilha tudo que está sendo colocado lá, acompanha também os programas anteriores. E estamos juntos, um ótimo domingo para você e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí Líder Piauí